Bom dia, Jota Cê, bom dia, povo de São Filipe. Hoje a gente realiza um grande sonho, um sonho de ter o INSS no município de São Filipe. Não há mais a necessidade de translado para levar as pessoas para os outros municípios. Essa foi uma vitória do povo de São Filipe, independente de política. Houve o empenho de todos os políticos, de todas as classes sociais e houve o empenho maciço do deputado Lúcio. E agora tivemos o apoio do deputado Pedro Tavares e do presidente do INSS, Gabelha. Gabelha, estive com ele em Brasília e nós lá discutindo. Apenas falta agora o contrato da Oi, mas o posto está pronto. Já foi nomeado o senhor Valdir para ser o gerente daqui do INSS São Filipe. E só o município tem a ganhar. Isso é uma vitória de todos nós, de todos os políticos, de todo o povo São Felipense. E está de parabéns a todo aquele que você dedicou por essa vitória e essa inauguração hoje. Então está de parabéns a você, Jota Cê, que está também cobrindo esse evento. E algo que vai alavancar um pouco a economia do município de São Filipe. Então está de parabéns ao povo e àqueles que lutaram pela sua vitória. Podemos considerar que esse empreendimento é um dos mais importantes dos últimos anos para o município? Com certeza. É um empreendimento que é uma obra que custou 1 milhão e 200 mil reais. Nós temos um ano construindo essa obra. Vai trazer muito benefício para o município, principalmente na economia. Na economia e o bem-estar do povo. Essa obra teve o aval do prefeito Chiquinho. Na época conseguiu doar o terreno, foi doado pela associação. O projeto foi assinado por todos os vereadores da Câmara. Na época o vereador José Batista, Jair, Djalma, Nado. Então todos os vereadores assinaram aprovando o projeto. Então a economia vai dar uma alavancada, porque as pessoas de outros municípios virão para São Filipe. Então a economia tem uma reação positiva com o nosso povo. E teve os deputados Lúcio, que teve um grande papel aqui no município. O deputado Pedro Tavares, que teve um grande papel no município. Então essa obra é o marco da história do legado de Chiquinho Ferreira e do povo de São Filipe. Agradecer aqui ao presidente e deixar sempre a minha família à sua disposição. Daqui a pouco estamos inaugurando e vamos lhe convidar para fazer o cerimonial de honra para quebrar fita. E você está junto. Muito obrigado.